oi gente sou tiago mais like tá começando mais um vídeo aqui no canal gente no vídeo o leitor voltou é isso é ele voltou a verdade já tinha voltado mas o canal teve uma paradinha mas agora já voltou com isso aqui nossa mas hoje nem era dia de leito to com medo tem duas folhas gente já deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho da educação para não perder nenhum vídeo que tá saindo de novo vai já dica tem pepino nessa história dica sou engraçado não 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 Sentindo, vai ter correria, rasgou, rasgou o papel, não vou conseguir, deixem um nome que acham que sou, deixa eu ver esse aí, que sou eu, nessa folha, nessa, vamos abrir, muita coisa aqui tá escrito, muita coisa, no próximo episódio, falarei se acertaram, se acertarem, acaba a primeira temporada, eu tenho gente, a primeira temporada pode acabar, no próximo episódio que vai sair amanhã, fica ligado, gente, ativa o sino da notificação, deixa o like, se inscreve no canal, caso não, quase não, boa sorte, na próxima, e aqui tá escrito onde tem que escrever o nome, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cadê as outras dicas, frita preferida, uva, seu engraçado, eu acho que era só essas, eu acho que era só essas dicas, gosto de assistir vídeos no YouTube, dicas péssimas, né, gente, deixa eu pegar uma caneta, vamos aí, gente, acho que eu vou dar uma caneta aqui, né, vamos acertar, gente, que treino, que treino, depois nós vamos acertar, que ele é esse leito, eita, caiu meu estojo aqui, mas peguei essa caneta aqui e vou escrever, gente, e o nome que eu acho que é, é o Rian, sim, gente, eu acho que é ele, ele tá meio sumindo do canal, mas ele volta, tá, Rian, gente, escreve aqui o nome dele, minha letra tá meio ruim, mas vale a pena, deixa eu até escrever, ver, será que é o Rian? Tô com muito medo, hein, será que a gente vai acertar e vai acabar essa primeira temporada? A gente fica ligadinho aí, que tá aí, perdível, e deixa a meta de 15 likes pra Ana voltar para os episódios negros, mas talvez a gente nem vai precisar mais, porque nós já estamos acabando a primeira temporada, será que vai ter a segunda temporada? Será que a segunda temporada vai ter mais do que dois, mais do que dois negros? Tô com muito negros, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, eu já falei isso, mas deixa aí de novo, se inscreve de novo, ative o sininho de notificação de novo, e eu acho que é isso, né? Vamos ver, próximas semanas, próximos episódios, tchau! Tchau!